Quer comprar o FM 2023, 2022 ou 2021 com o melhor preço e entrega imediata? Clique no link da descrição e você ainda ganha o melhor patch de atualização de graça, que é o Brasil MundiUp. Clique aí no link da descrição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga Coemple. Hoje, episódio 38 da Saga Coemple, estamos finalizando aqui a Europa League. Já vamos começar jogando um jogo da Europa League, um de dois, né? Faltam dois jogos, vamos jogar um agora e no próximo vídeo vamos finalizar a fase de mata-mata da Europa League, pessoal. Como estamos tendo vídeos todos os dias, este vídeo vai ter, né? Vão ter somente dois jogos e no próximo também, pessoal. Durante essa semana eu iniciei com três, mas vou finalizar com dois para termos vídeos todos os dias da semana e provavelmente no sábado terá um vídeo extra contando sobre estatísticas do time, tá? Não vou dar certeza, mas é uma ideia que eu tenho aí, mostrar algumas coisas extras, né? Um vídeo mais rápido para ter um vídeo extra no sábado, pessoal. Então, é isso. Aqui na agenda temos jogos contra o time húngaro pela Europa League, fora de casa, e depois Sassuolo pela Serie A Team da Itália, pessoal. E temos que voltar a ganhar aqui, né? Estamos aí de um jogo de derrota para o Napoli e um empate contra o Genoa em casa, hein? E aí agora vamos jogar fora de casa e depois em casa. No próximo vídeo temos aí o fim da fase de grupos da Europa League e depois a Taunta, que já é em janeiro, né? Talvez no próximo vídeo venhamos a contratar alguém, né? Então vamos lá, pessoal. Dia 30, já estamos no dia 30, já estamos no dia e hora do jogo. E o que nos resta fazer é escalar o time que vai enfrentar o time húngaro, né? Aqui eu não pronuncio o nome dele há muito tempo, nunca pronunciei, na verdade, né? Então vamos lá de Barro e Ibra no ataque, né? Como ponta-lança fixo, né? Vamos dar mais uma chance para o Barro, até para dar rodagem a ele e que ele consiga um valor de mercado bom, né? Para a gente poder vender ele mais para frente. Felipe Cruz machucou, vamos colocar o Singo, né? Vamos deixar o Singo jogar um pouquinho da Europa League. Isso é triano, boto no banco aqui, mas o ataque vai ser Ibra e Barro. A Albanese, que só joga na Europa League, né? Ele só tem bons desempenhos na Europa League. Luquique e Odin. O Zagueirão improvisado de PD. NKT, não. Vamos colocar aqui o Papetti, vai. Vamos deixar o Papetti e o Leandro Amaro como zagueiros, como era antigamente. Na verdade, o Papetti vai pela esquerda, né? Leonardo Lelo e o Singo. Vou deixar o Singo jogando aqui esse jogo. Então, o Plavovic está machucado, não vai jogar. Logo, o Papetti e o André Amaro jogam como dupla de zaga. E é isso aí, pessoal. Vamos embora para o jogo. Vamos tentar aí uma goleada sobre o time húngaro. Jogo fora de casa, torcida aí apoiando, gostando do Ibra começando desde o início, né? É isso aí, isso é muito bom. A atmosfera da Europa League é bem diferente. Quando começar o mata-mata vai ser muito legal, pessoal. E olha o estádio dos caras, que estádio bonito, hein? Legal e bonito. Que estádio bonito. A bandeira da Hungria aqui, se eu não me engano, não é a bandeira do time mesmo, né? É a bandeira do time com as cores da Hungria, né? E está aí a escalação do nosso time. Papetti, André Amaro, Singo, Leonardo Lello, Odin, Lukiki, Albanese, Ibrahimovic e Ibarou no ataque. A formação de sempre, né? Estádio bonito dos caras, hein? Está aí, começa o jogo. Vamos embora. Primeiro lance dos caras, hein? Nós já roubamos. Ibra voltou lá atrás para roubar a bola. Odin lançou. Barrou. Será o primeiro gol dele? Será? E... Não, ele não tem sorte. Não, 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 não. Esse cara não tem sorte, velho. Não tem... Não, está escrito o azar que esse cara tem, velho. Primeiro lance que ele tem para poder fazer um gol, acontece tudo isso aí, né? Mas vamos ver, teve escanteio. Albanese bateu, não foi bem batido. André Amaro... Não sei se pegou em alguém. Acho que pegou sim. É, escanteio de novo. Albanese na cobrança. Vamos ver, Albanese cobrou. Na cabeça para Petit. Bola sobrou para a gente fora da área. O zagueirão improvisado de perder não foi bem. O Alu e a bola dos caras. Arremesso lateral pela direita com o cinco. Barrou, pegou. Ele é meio desengonçado, né? Ele não é muito habilidoso, não. A técnica dele até que não é muito baixa, não. Mas ele é muito... Parece que sem técnica, digamos assim, né? Estranho. Mas fazia gol no time anterior dele, né? Estranho também. Albanese perdeu, ganhou. A bola é nossa ainda. Leonardo Lello para Petit. Luquique barrou de novo, hein? E ele não faz o gol. Incrível. Lance de ataque para os caras, hein? Passou na marcação. O carinha está livre ali. E pênalti. Leandro Amaro, o cara dos pênaltis. Ano que vem a gente tem que lembrar disso e mandar o André Amaro para o Além do Além, né? Que é o carinha que gosta de fazer pênalti, viu? E esse cara faz pênalti mesmo. Já perdi as contas. Isso pode atrapalhar a gente em algum momento, hein? Eu devia ter elogiado o goleiro, mas não deu tempo. Esqueci. Não vai aplicar mais. E tá aí. Tomamos o gol. É o quinto gol do Xavier. Ele mesmo sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou. Ele mesmo fez o gol. E agora a gente está atrás no placar, né? E vale a pena lembrar que o Barro perdeu dois gols claros, né? Também. Vou deixar meu time mais à frente. Não tem por que eu recuar. Meu time já tá mais ou menos classificado, né? Isso aqui não atrapalha. Opa, pênalti. Penalidade máxima. Eu vou colocar o Barro para cobrar. Não, não vou arriscar. Eu sei que ele vai perder. Ele tá num azar tão grande que ele vai perder. Então, vamos deixar o Ibra bater esse pênalti, vai. É o Ibra que tem que cobrar esse pênalti aí. Certeza que se eu colocasse o Barro, ele perderia esse pênalti. Ele já sofreu, já vai contar com uma assistência, não vai? Eu acho que conta. Então, deixa o Ibra bater esse pênalti aí. E fica um a um, tudo legal, tudo no esquema. E a gente vira o jogo daqui a pouquinho. Vamos lá, Ibra. Não me decepcione. Quase que ele decepcionou, hein? Bateu no meio, o goleirão ficou parado. Mas o Ibra conseguiu fazer o gol. É o quinto gol dele. Eu acho que são cinco gols todos na Europa League, se eu não estiver enganado, né? Ou são quatro na Europa League e um na Série A Team. Algo assim, né? E tá aí. Lance de bola parada para os caras, hein? Minha zaga hoje não é a zaga titular. Isso é um problema. Minha zaga anterior tomava muito gol de bola aérea. Escanteio, bola cruzada. Isso é um problema. Essa zaga aí para Petit André Amaro não é das melhores, não. Se esse ano eles jogassem juntos, neste momento eles estariam evoluindo, né? Mas como não são titulares, vamos ver a Albanese. Ai, Albanese. Como eles não são titulares, né? Eles não evoluíram mais, né? Estão evoluindo bem lentamente. É o caso de se pensar de vender André Amaro ano que vem e manter o Papetit para ser um reserva direto aí, né? Vamos ver se o Papetit vai evoluindo aos pouquinhos. É um zagueiro underkid, né? Então vale a pena. Mais lança, hein, pessoal? Finalzinho do primeiro tempo. Minha zaga lá atrás. O Alu, André Amaro. A Odin aí, ó. Singo cansado. Mas está aí jogando. Ele participou da data FIFA, né? Está aí o Barro, saiu da falta. Lançou para Luquique que fez um golaço. E está aí o Barro participando bem agora, hein? Perdeu dois gols claros. Perdeu dois gols claros. Mas agora ele deu assistência e sofreu pênalti, né? Então o saldo para ele está positivo. Ele saiu da marcação ali legal. Lançou e Luquique, ó. De primeira fazendo a virada no final do primeiro tempo. Isso é muito bom, pessoal. Está aí. Então finaliza o primeiro tempo assim. Eu vou manter o time do jeito que está. Talvez o Singo saia daqui a pouco. Eu coloque o Papetti, não sei. Coloque o Milenkovic um pouquinho para jogar a Europa League. Uma vez que o Milenkovic não jogou nenhum jogo da Europa League. O meu time titular vai passar a jogar mais na segunda fase, né? Que é a fase de mata-mata. Eu fiz isso mais para rodar o time, né? E aí a gente evita descontentamento no elenco, né? Eu acho que foi uma boa ideia sim. E a gente tomou o empate. Tomamos o empate no primeiro lance do primeiro tempo. Do segundo tempo, perdão. Aí um lance bizonho, né? Parece que a zaga era madura ali nesse lance. Vamos ver o lance de novo, ó. O Odin travou, beleza. Ele não tem a função de marcador, mas marcou. E agora quem foi esse aqui? É o Singo, né? O Singo deixou o cara passar como ninguém. E a minha zaga toda mal posicionada. Ninguém subiu, ninguém marcou. E aí tomamos o segundo gol. O gol de empate dos caras. Eu lembro de ter lido um comentário assim. O Papetit não é reserva para o Niakate nunca. É, meu amigo. É o segundo jogo direto, seguido, né? Que o Papetit joga. E ele tem nota ruim, abaixo de 6.5, né? Eu não sei. Odin! Boa, Odin! Tá lá. É o quarto gol dele. Estamos à frente do placar de novo. E o Papetit é o único que tá com a nota negativa. 6.4 e tá amarelado, inclusive, né? Eu queria colocar o Papetit pro lado direito, mas não sei se é uma boa ideia, não. Uma vez que ele tá sem nota e tá com amarelo, né? Então, não sei. E o Luquique jogando muito bem, hein? Fez um gol, participou do lance aí da virada. Isso é muito bom. Ó, o Banê segue sem jogar nada, pessoal. Eu vou vender esse cara com certeza na próxima janela. O preço que vier. E ele tá bem valorizado. Ai, 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 não toma gol no finalzinho, não, time. Pelo amor de Deus. Nossa, que zaga amadora essa minha, viu? Ó, o Papetit, o André Amaro, meu... Nossa, não dá, não. Fora que o cingo não é marcador, né? Então, uma zaga dessa com o cingo na direita, fica uma defesa bem exposta, né? Mas eu falava do Albanese, né? Eu vou vender esse cara. Ele tem atributo, mas não faz nada, né? Então, esse vai ser o primeiro que eu vou vender. Deu vender o Felipe Cruz também, com certeza. Com quase total certeza. E o Barro agora, depois desse jogo, eu não sei. Mas posso vender ele também. Vai acabar no jogo aí. Foram três minutos de acréscimo. Não vai ter nada, acredito eu. E acaba a partida. Tá aí. 3x2. Não foi o placar que eu queria. Preferi uma goleada, mas foi fora de casa. Ganhamos. Somamos três pontos. Estamos classificados de forma matemática em primeiro lugar no grupo, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Será que tem notícia? Não, só tem aqui que o Ampli venceu, né? Tá aí. Mais 15 pontos, né? Tem mais um jogo. Se bem que não é matematicamente, não, pessoal. Porque se eu perder para o Red Bull Leipzig, ele assume a primeira colocação no saldo de gol. Então, eu me equivoquei, tá? Não tomo classificado matematicamente em primeiro, não. Só que o empate já me classifica para a primeira colocação. E eu não devo perder para o Red Bull Leipzig em casa, né? Acredito que eu não vá perder, né? Mas tomara que eu não esteja zicando, né? É, ué. Ganhamos mais 630 mil. O Luke, que foi o cara desse jogo, né? Foi o destaque aí. Homem do jogo. Jogou muito bem, inclusive. Eu não estou acompanhando aqui, pessoal, uma coisa. Que é artilharia. Ó, sumiu o Felipe daqui, né? Só que ele ainda aparece como melhor classificação média, né? Ele sumiu porque ele não joga todos os jogos também, né? Então, é normal ele estar sumindo daqui. Eu estou ansioso, pessoal, para ver quem vai ser o meu próximo confronto no mata-mata, hein? Ó, segundos colocados perigosos, ó. Tem Marseille, tem Wolfsburg, o Tottenham. Hum, o Tottenham é um problema se ele ficar em segundo lugar, se a gente pegar ele na próxima fase. A Athletic Bilbao também é um time difícil, né? Mas só, né? Tem muito time difícil como segunda opção. Fora que ainda tem os times que vêm da Champions League, tá? Então, eu não vou pegar um segundo colocado. Os segundos colocados, se eu não estiver enganado, vão pegar um time da Champions League. E vai sobrar ali, né? Vão sobrar times poderosos da Europa League, da Champions League, mas lá eu estou dizendo. Inclusive, ó, dá para olhar aqui, pessoal. Terceiros colocados, ó. Real Sociedad, Brugge da Bélgica, Ajax, Celtic, Benfica. É, não tem nenhum time tão poderoso. Tem o Benfica, né? Mônaco, Lyon. É, não tem um time, assim, muito forte. Não tem um PSG, igual teve na última Europa League, né? Que foi até o campeão. Não tem nenhum time que eu fale, ah, esse time é muito forte, tenho medo de... Não tem. Felizmente, não tem, né? E olha o artilheiro da Champions League, pessoal. É o Maximiliano Gomes, que está no Tottenham, né? Mas estava no transbordos da Turquia, né? Tá aí, ó. Caro, viu? 90 milhões de euros o moleque vale, hein? Bom, agora vamos lá para o confronto contra o Sassuolo, dia 4, daqui a 5 dias. E aí, vamos tentar ganhar também, né? Em casa, televisionado, inclusive, valendo 3 pontinhos para manter aí na primeira colocação, né? Tentar golear, né? Se golearmos, podemos assumir pelo saldo de gol a primeira colocação. Chegamos aqui no dia do jogo contra o Sassuolo, mas antes quero mostrar algumas notícias para vocês, ó. O Milinkovic foi eleito o melhor zagueiro do mês, né? Tá aí, na equipe do mês, tem um atleta nosso. Geralmente, tem tido um ou dois atletas nossos. Nem sempre eu tenho mostrado, mas no final do ano a gente vai ver aí como é que foi, né? Como é que foram as escolhas, né? Também tem essa bela notícia de que a direção injetou 15,7 milhões de euros para ajustar as regras do perplay financeiro, né, pessoal? Isso é muito bom. Isso aqui também é muito bom. A diretoria segue com nota 20 com a gente. O trabalho é incrível, segundo eles, né? Tem uma preocupação que seria a derrota ali sobre o Napoli, né? Contra o Napoli, mas eu não coloco como uma coisa negativa, não. O pior, a pior questão, digamos assim, pessoal, tem sido aqui as contratações, em teoria, né? Aliás, não as contratações, né? A falta de ações no mercado, pelo que eu estou entendendo aqui. E a direção está agradada, mas não com uma nota absurda, né? Com os últimos resultados. Então, são os dois pontos, em teoria, negativos, né? Dentro dos pontos positivos que nós temos, né? É, tá bom. E agora vamos para o confronto contra o Sassuolo, pessoal. Décimo sexto colocado, mas tem uma equipe muito boa, né? Eu, inclusive, queria muito o Berhard, né? Que atua lá no Sassuolo até hoje. É caro, mas eu poderia vender o Barro, poderia vender o Albanese e trazer um Berhard, por exemplo, né? E além dele ter uma liderança muito alta, ele também é um atacante de lado de campo, também é um atacante de... um segundo atacante, né? Poderia compor dupla com o Santriano ou com o Filipe, né? Enfim, gosto muito dele. Eu não preciso de um atacante no momento, mas eu gosto muito dele. Poderia sonhar com ele aqui na equipe, uma vez que o Sassuolo está muito mal, né? Mas vamos embora aí, vamos para o jogo contra o Sassuolo. Vamos colocar a equipe titular agora, né? Vamos ver quem pode atuar, né? Porque podem ter desfalques, como tem o Valério aqui. Então, o Lelo assume aqui a titularidade. Como o Plavovic está machucado e ele já não seria mesmo mais a opção, né? Vamos colocar aqui o Nyakate no banco e colocar o Nyakate ao lado do Milenkovic. Milenkovic, Nyakate, Singo e Leonardo Lelo, né? Soler, Lukic não. Vamos colocar aqui o Malinovski, né? E o Odin. Ganha chance como atacante de sombra, Santriano e Ibra? Não. Santriano e Filipe. Né? Melhor. Mais descansado. Eu acho que assim vai ser legal. E vamos embora aí. Se bem que essa escalação foi a que tem dado errado, né? Por que a gente não vai no que está dando certo? Vamos lá. Vamos para o que está dando certo, né? O Malinovski volta a ser um atacante de sombra. Eu pensando aqui, agora foi o que deu errado, né? Essa escalação diferente foi o que deu errado. Então, vamos voltar para a escalação que vinha dando certo. E é essa aqui. Vamos embora para o jogo. Tá aí, pessoal. Empoli e Sassuolo. Na minha casa. Último vídeo aqui. Aliás, último jogo do vídeo. E vamos terminar com Vitória. Tentar aí assumir a primeira colocação. Não precisa ser goleada, né? Só de ser Vitória já está ótimo. Tivemos aqui um deslize, né? Uma derrota e um empate. No meio da sequência positiva que vínhamos tendo. E o Sassuolo, lá embaixo, com várias derrotas seguidas. E uai, cadê o... Cadê o... O Berhard, hein? Não está ali, não. Será que está machucado? Será que foi vendido e eu não vi? Não sei. Depois eu vou descobrir. E nós caímos para a terceira colocação. Eu só fui ver isso agora, hein? Temos que ganhar com certeza, hein? Se não, já sabe. Vamos ficar atrás da Juventus. E tá aí, começa o jogo. Ó, o primeiro lance vai ser para quem? Para a gente, né? Aparentemente. Só foi ter um lance claro, né? Aos 30 minutos. De momento, o jogo está bem morno. E tá aí, né? KT. Para Solé, para Luquique, Locatelli apertado. Mas ele lançou para Singo. O Singo é muito bom, hein? O Singo cruzou e tá lá. Gol de Satriano. Tinha tempo que ele não fazia gol. Ele é nosso artilheiro no italiano. E tá aí, 1x0 sobre o Sassuolo. Até que enfim, hein? E tá aí o... Tirou a zica, né? Do Satriano, que vinha jogando mal, né? Tendo notas ruins e não fazendo gol. E tá aí, que belo cruzamento também do Singo, né? Que neste ano vem se mostrando ser o Singo que eu conheço, né? Arremesso lateral para o Singo, hein? Finalzinho no primeiro tempo. Lançou para ninguém, mas ainda a bola sobrou para a gente. Gol de Malinovski. Tinha tempo, hein? Assistência de Satriano. Gol de Malinovski de fora da área. Olha, uma coisa que tinha tudo para dar errado, né? O Singo lançou para ninguém. Não tinha ninguém ali. Sobrou para o Satriano. E aí, na bica da área ali, tinha Malinovski para poder bater de primeira. 2x0. Agora é um resultado confortável, né? E ainda termina o primeiro tempo. Dá para conversar com os atletas aqui e voltar tranquilo. Garantir esses 3 pontinhos aí contra o Sassuolo. Voltar tranquilo e, quem sabe, assumir a primeira colocação, né? Não tenho o que mexer aqui agora. Eu vou manter assim mesmo. Vou deixar ali quem está cansado, cansado. Porque só vamos ter jogo daqui a muito tempo contra o Red Bull Leipzig, né? Então vai demorar bastante e eu posso até repetir a escalação, hein? Colocar um time titular. Vamos ver esse lance. Que bela defesa do goleiro do Sassuolo. Mas a bola é nossa ainda. Era para ser gol, descanteio aquilo ali, hein? Olha o Singo. Conduzindo pela direita. Cruzou. Ibrahimovic está lá. Fez gol no último jogo. Fez gol agora também. E está aí. Ibrahimovic. O incansável Ibra, né? Aí. Vamos ver o lance. Singo de novo, né? Singo pegou a bola. Conduziu. Não cansou. Conduziu e cruzou, né? Aquele cruzamento tenso, né? Rasteiro. E está lá o Ibra para finalizar. 3x0. É essa escalação que dá certo. Não tem o que inventar. Eu não vou inventar mais. É essa escalação que dá certo. Então é isso, pessoal. Eu vou manter assim. Olha a resposta do Sassuolo, hein? O Sassuolo não teve nenhuma tentativa clara, né? Nenhuma finalização clara. Tentou chegar agora. Pinamonte, sem ângulo nenhum, mas na mão de Caprilli. Lance defensivo para a gente. Milinkovic. Para Singo, voltou para Milinkovic. Eu achei que ele ia lançar. Não lançou. Locatelli tentou lançar. Lançou mal, mas voltou para ele. Tocou para Satriano. Para Satriano de novo. Tentou, não foi. Poderia ser o segundo gol dele. Bom para a artilharia. Não deu certo. E a bola é do Sassuolo de novo. Vai acabar o jogo, pessoal. Segundo tempo encerrado. 3x0 sobre o Sassuolo. Achamos a escalação. É só não inventar. Elo, Kik, Locatelli, Malinovski, Solé. No meio acabou. Não tem outra. Ibra e Satriano no ataque. Aqui vai ser o Valeri. O Lelo que jogou hoje por conta da suspensão do Valeri. Nekata e Milinkovic. 5x0, que foi nota 10, inclusive. Com certeza vai estar na equipe do mês. Na da semana já está garantida, inclusive. É passar o dia, agradecer aos jogadores e ver a tabela. Vamos ver como é que ficou a tabela. Estamos em segundo. Não estamos em primeiro por conta de um gol de saldo. Mas ok, 31 pontos. Faltam seis jogos para terminar a primeira fase. O primeiro turno da classificatória. O primeiro turno da Série A Team. E vamos tentar ser campeões do primeiro turno. Feito isso, vamos tentar segurar para sermos campeões do segundo também. Se não formos campeões esse ano, pelo menos já estamos brigando e encorpando o time. O que eu queria. E aí no terceiro ano de Empoli, seríamos campeões com certeza com um time um pouco mais reforçado. Eu vou tentar manter esse time para as próximas temporadas com certeza. E gostei do jogo que a gente fez contra o Sassuolo. Então é isso. Eu finalizo aqui. Aquele grande abraço. E fui. Aquele grande abraço.